Bom dia, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Bem? Bom, hoje eu vou estar trabalhando com vocês a correção daquela primeira atividade, a de terça-feira passada, certo? Então, nós vamos estar trabalhando aquela atividade, a correção daquela atividade. Então, ó, primeiro, construa uma reta T, tal que T pertença, esse símbolo aqui, ó, tal que Q pertença a T. Q pertença a reta T, eu escrevi aqui pra vocês verem como que se lê esse símbolo aqui, certo? E que T seja perpendicular a K, certo? Tudo bem? Então, a reta T é perpendicular à reta K. Então, como nós vamos fazer? Como a gente constrói uma perpendicular quando o ponto tá fora? Uma reta perpendicular vai formar com a reta dada um ângulo de 90 graus. Pra gente construir, nós vamos fazer assim, ó, começar pela ponta seca em Q, faço qualquer abertura e cruzo na reta Q. Tati, qual é a abertura que eu devo fazer aqui? Qualquer uma, desde que cruze na reta dada, certo? Onde cruzou, formou dois pontinhos de apoio. A gente vai se apoiar aqui, vai cruzar de um lado, com a mesma, qualquer abertura, essa qualquer abertura tem que ser um pouco maior que a metade, ó. Cruza de um lado, cruza do outro, ó. E aí, nós vamos ligar, ó, o ponto Q com esse pontinho formado, ó. Certo? E aqui, nós formamos uma reta perpendicular. A reta perpendicular forma com a reta dada um ângulo de 90 graus. Vou colocar colorido pra vocês visualizarem melhor, ó. A reta perpendicular, como ficou, ó. Ó, formou 90 graus. Certo? Tudo bem? Bom, em todos esses casos, no primeiro exercício, é essa a ideia, certo? O ponto, nós vamos traçar uma perpendicular, porque, né, perpendicular a essa reta K. Então, ó, nós vamos vir aqui em Q, qualquer abertura que encontre dois pontos na reta dada, ó. Certo? Então, aqui e aqui. Certo? Então, nós vamos vir aqui, ponta seca em Q, qualquer abertura maior que a metade, cruza de um lado, cruza do outro. Se não encontrou, você volta, ó, pra encontrar aqui, ó. Tudo bem? Certo? Então, ó, fizemos, colocamos a ponta seca em Q, qualquer abertura, formou dois pontos de apoio, pelos pontos de apoio cruzaram-se os arcos, ó. E nós vamos ligar o Q com o pontinho formado aqui, ó. Então, essa reta aqui formou 90 graus, então, elas são perpendiculares. Vamos colocar ela coloridinha aqui pra vocês visualizarem melhor, ó. Certo? E elas ficaram perpendiculares, ou seja, formou ângulos de 90 graus. Tudo bem? Essa é a mesma coisa, só que só a disposição da reta que tá diferente, ó. Pegar a ponta seca em Q, qualquer abertura maior que a metade, faz dois pontinhos de apoio, pelos pontos de apoio formado, ó. Por que que é ponto de apoio? Porque você vai se apoiar neles, vai pôr a ponta seca neles, fazer qualquer abertura maior que a metade, cruzar de um lado, cruzar do outro, certo? E aí, ó, ele formou um pontinho, o cruzamento dos arcos. E aí, nós vamos ligar. Ponta seca. Então, aqui, ó, formou retas perpendiculares, ó. Porque formou 90 graus entre elas. Ó, certo? Tudo bem? E formou 90 graus entre elas. A mesma coisa é nesse daqui, ó, ponta seca em Q. Qualquer abertura maior que a metade, qualquer abertura que cruza em dois pontos aqui, certo? Marca os dois pontinhos formados. São pontos de apoio. Nós vamos fazer qualquer abertura maior que a metade. Por que maior que a metade? Porque senão os arcos não se encontram. A mesma abertura que eu usar, me apoiando nesse ponto, é a mesma do outro lado, ó. Certo? Aí, aqui formou pontinho de apoio. Então, nós vamos ligar o ponto Q com esse cruzamento. Certo? E aqui, então, formou-se retas perpendiculares. Vamos cruzar elas aqui, pra você visualizar melhor, ó. Tudo bem? Então, essas são retas perpendiculares. Então, aqui, ó, formou um ângulo de 90 graus. Então, ele falou pra chamar essa reta formada de T. Então, essa é a reta T, essa é a reta T, essa é a reta T, e essa é a reta T que nós formamos, né? Essa é a T. Essa aqui é a K. Certo? Que foi data. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Tudo bem? Então, tá bom. Bom, esse primeiro caso é quando o P, ele está fora da reta. No segundo caso, gente, é a mesma ideia, só que qual é a diferença? O ponto Q, ele está já sob a reta. Então, você vai começar por ele também. Vai fazer dois, qualquer abertura, pra fazer dois pontinhos de apoio. A abertura que você fazer de um lado, você vai fazer do outro lado. Por que são pontos de apoio? Porque você vai se apoiar pra cruzar os arcos. A abertura maior que a metade, você vai cruzar. Ó, o meio é o quê? Você vai fazer a abertura um pouquinho maior. Qualquer abertura maior que essa metade aqui. Me apoio nos dois pontos de apoio com a mesma abertura e vou cruzar. E assim, ó, se apoiando no ponto formado, nós vamos cruzar aqui. Certo? Essa daqui, então, é a nossa reta T. Tudo bem? Já tem a reta K, essa é a reta Q. Formou 90 graus entre elas. Tudo bem? Eu tô tentando fazer um pouquinho devagar, mas um pouquinho rápido, devido ao tempo do vídeo, tá, gente? Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, aqui o ponto Q também já pertence à reta. Nós vamos fazer qualquer abertura, dois pontinhos de apoio, ó. Certo? Pelos pontos de apoio, você apoia. Qualquer abertura maior que a metade, cruza de um lado, cruza do outro, certo? E aí, aqui, ó, ponto formado, a gente liga com o quê? Certo? Vou marcar essa resposta. Certo? Então, aqui, pessoal, formou 90 graus. E é perpendicular. Mesma coisa aqui. Passo dois pontinhos de apoio com a esquerda. Um lado, do outro, me apoio dos dois lados aqui, ó, aqui. E aqui. Vou cruzar, passando por quê? A reta, ó. Você sabia que tem que fazer esporte? Aqui, então, ó, vai formar. Ó, mesma coisa. Retas perpendiculares aqui, ó. Certo? 90 graus. Essa é a reta T formada. Por fim, gente, essa daqui, no exercício dois, que foi dado ponto Q na reta, faça dois pontos de apoio. Pelos pontos de apoio, cruza os arcos. Com abertura maior que a metade. E aí, nós vamos ligar aqui, ó. O ponto Q com esse ponto formado. Certo? Então, essa daqui é a reta T. Certinho? Então, aqui, formou uma reta perpendicular. Tudo bem? Então, ó, o primeiro caso era quando a reta, o ponto estava fora. E aqui é quando o ponto está sob a reta, certo? Bom, continuando aí, nós temos no terceiro exercício a mediatriz. Encontrar a mediatriz do segmento A, B e C, D. Gente, a mediatriz é diferente, é uma reta. O que é uma mediatriz? É uma reta que está no meio. Então, ó, segmentos A, B e C, D. Construa suas mediatrizes. Depois, determine seus pontos médios, que é o ponto que está no meio. Chamando de M e de T, respectivamente. Então, respectivamente, o M pertence a A, B e o T pertence a C, D, certo? Então, a mediatriz, qual é a diferença? Nós já temos o segmento dado. Então, nós vamos pôr a ponta C em A. Qualquer abertura que seja maior que a metade. Se o meio está aqui, abre um pouquinho maior que a metade. Tem que cruzar em cima e embaixo, porque para fazer uma reta, você precisa ter dois pontos. E aqui você não... A reta vai estar aqui no meio, você não tem nenhum ponto. Então, tem que cruzar em cima e embaixo. Ponta C aqui em B, com a mesma abertura, cruza em cima, cruza embaixo. Onde cruzar os dois pontinhos, certo? Quais dois? Esses daqui, ó, dos árvores. Esse e esse. Nós vamos cruzar aqui e fazer a reta mediatriz. Essa é a reta mediatriz. Toda vez que for reta, a gente coloca a letra minúscula. E esse daqui é o ponto médio. O que é o ponto médio? Um ponto que está no meio. O de A, B, é chamar... É M. Ele falou que vai chamar M. Certinho? A mesma coisa em CD, certo? Ponta C aqui em C. Abertura maior que a metade, cruza de um lado, cruza do outro. Ponta C aqui em D, com a mesma abertura maior que a metade. Formou-se dois pontinhos de apoio. Eu não posso mudar a abertura, tá, pessoal? A abertura que eu usei em D, ó, tem que ser a mesma em C. Certinho? E aí nós vamos ligar, ó, os dois pontos formados pelo cruzamento dos arcos, ó. Tudo bem? E aí, assim, nós achamos a outra mediatriz. Tá aqui. O celular mesmo não deixou eu ver direitinho. Aqui, certo? Esse pontinho com esse. Então, esse ponto médio vai ser o ponto T, certo? E aí ficou a mediatriz do segmento. Vou marcá-la. Ó. Essa é a reta mediatriz. Certinho? Tá. Então, aqui também, essa é a reta mediatriz. Do segmento AB e do segmento CD. Tudo bem? Vamos chamar aqui de um, aqui de dois. Bom, no quarto exercício, ele fala pra gente chamar de retas paralelas de verde e retas perpendiculares de vermelho. Pra você escolher no mapa, qualquer duas retas, tá? Eu escolhi pra ruas paralelas e pintei de verde a rua Raul Cardoso de Souza é paralela a Onofre Alves Ferreira, certo? Ó, de verde. Então, eu escrevi ela aqui no item A. No item B, ele quer as ruas perpendiculares. Então, aqui eram as paralelas, pintar de verde. Aqui eram as ruas perpendiculares, pintar de vermelho. Escrever o nome delas aqui, pintar no mapa e escrever aqui. Então, ó. Ruas paralelas. Pegamos essas duas e escrevemos o nome delas. Ruas perpendiculares, certo? Pintar de vermelho. Eu vim aqui, ó, escolhi essa daqui, Luiz Melega, com essa daqui, que é Antônio Belchor da Silveira. Então, escrevemos aqui, certinho? Então, paralelas a esse símbolo, perpendicular são essas. Então, a vermelha é perpendicular no mapa e paralela a essa daqui. Aí você pergunta, eu poderia escolher outras? Claro que sim, eu peguei um exemplo. Tem um monte de exemplos aí que você poderia estar utilizando, tá bom? Bom, essa daqui é a última de construção, as outras é mais interpretação. Então, olha só. Determine um ponto T. O que ele quer? Um ponto T. Intersecção do ponto de encontro das retas R e S, sendo que R é perpendicular a M. Por quem? Por F. Então, vamos fazer essa daqui, ó. Você tem a reta N, você tem a reta M. Você não tem R. Ele falou que R é perpendicular a M. Então, por F. Por F. Então, nós vamos vir aqui, ó. O ponto tá fora. Vocês vão pôr a ponta seca em F. Vamos fazer qualquer arquinho aqui. Pra quê? Pra determinar dois pontinhos de apoio, ó. Certo? Aí você determina dois pontinhos de apoio aqui. Tudo bem? E aí você vai cruzar os arcos. Aqui a minha câmera tá me atrapalhando, tá competindo aqui comigo, gente. Mas tudo bem, vai dar certo. Certo? Deixa eu puxar pra cá um pouquinho. Aí aqui, ó. A gente cruza. Onde cruzaram esses arcos aqui, ó? Nós vamos ligar aqui o F com o ponto cruz formado, tá bom? Então, essa daqui é perpendicular aqui. Essa daqui, ó. É R, porque ela é perpendicular a M, ó. Por? Pelo ponto F. Tudo bem? Bom, o que mais que ele fala no enunciado, ó. Que S é perpendicular a N por G. Então, agora nós vamos fazer a mesma ideia, ó. Você tem o N, mas você não tem o S. Mas ele é perpendicular a N por G. Então, você vai começar em G. Fazer qualquer dois pontinhos de apoio, ó. Certo? Pra ter os pontos de apoio aqui. Tudo bem? E aí, nós vamos fazer uma perpendicular, cruzar os arcos aqui pra obter... Uma perpendicular, qualquer abertura maior que a metade, cruza de um lado. Cruza do outro. O cruzamento dos arcos formou esse pontinho. Lembra que é muito importante a abertura que você usou nesse ponto de apoio tem que ser a mesma desse lado, tá bom? E aí, nós vamos ligar, ó. O G com esse ponto formado. Tudo bem? E aí, aqui, certo? Formou o ponto T. Ó, já passou de 15 minutos. Não era pra passar, mas tudo bem. Vamos ver. Então, esse é o ponto T formado, tá bom? Certo? Tudo bem, pessoal? Então, aqui, ó. Essas vão ser concorrentes, paralelas. Concorrentes, tá vendo, ó? Eu prolonguei, elas se tornaram concorrentes. Concorrentes, concorrentes. Porque se eu prolongar aqui, elas vão se cruzar, tá bom? Essa daqui são paralelas, concorrentes. Concorrentes, porque se eu prolongar, elas se encontram em perpendiculares. Porque formam 90 graus, tá? Aqui, ó. Ele quer saber quais são as paralelas. Então, a estrada 1 e 2 são paralelas, certo? E a última, penúltima. Olha só. Ó, ele quer saber dessas retas quais são paralelas. Então, paralelas. É R e S. Ele quer saber quais são concorrentes. Então, ó. Essa é concorrente, embora sejam perpendiculares. Essas são concorrentes. Essa com essa é concorrente. Essa com essa é concorrente. Colocamos todas. E as perpendiculares é U com S e U com R, certo? Tudo bem? E a última era pra você dar um exemplo do dia a dia. Eu fiz um exemplo aqui pra vocês. Vocês usam o exemplo que vocês acharem aí no dia a dia de vocês. Ó, paralela eu chamei de verde. Peguei a janela do quarto. Fiz essa paralela com essa. Perpendicular, chamei de vermelha. Peguei essa reta perpendicular. Com essa, formou 90 graus. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Um beijão. Saudade de vocês. Um coração aí pra vocês que eu tô com saudade, tá? Beijo. Tchau.